Essa pergunta da posição de morte está muito próxima da questão da pergunta que foi feita com relação à solidão essencial, até um encadeamento. No mesmo momento em que o Winnicott critica Freud, dizendo que a vida não vem do inorgânico, mas vem de outra vida, ele reformula isso dizendo, sabe de onde nós viemos? De uma coisa chamada solidão essencial. E aí ele faz uma passagenzinha e faz a seguinte pergunta. Da onde vem o ser quando aparece advindo do não ser? Aonde está o ser quando advém do não ser? É uma pergunta filosófica, como que do nada pode vir o nada? Como que do não ser pode vir o ser? E ele tem essa questão, não porque ele foi estudar filosofia, ele tem essa questão porque tem alguns pacientes que têm dificuldade de ser no mundo. Então é a partir do problema clínico de ser no mundo, de ter um lugar, de achar que a vida vale a pena, de se sentir real, é a partir destes problemas que uma grande parte dos pacientes ditos psicóticos ou problemas psicóticos tem, que ele foi levado a essa noção de ser. E aí ele tenta explicar, então, o que é esta solidão essencial. Esta solidão essencial, eu vou passar um link para vocês aqui, de uma conferência que eu dei recentemente, é uma conferência de encerramento do 15º Encontro Winnicott, que foi dedicado à questão da solidão. E nessa conferência de encerramento, no meio dessa conferência, eu explico a questão da solidão essencial, e eu vou dar um pouco essa explicação para vocês, mas depois eu vou colocar... Faço isso e já explico essa conferência, que está gravada, que vocês podem ter acesso, e que ali tem uma coisa interessante que eu já vou comentar com vocês, além das coisas conceituais, coisas experienciais, mas daqui a pouco eu explico isso. Então vamos à questão da solidão essencial. Ponto 1. O Winnicott não acha que nós somos tal como um animal, um aparelho movido por forças e energias. A sua ontologia, sua filosofia, sua metafísica é outra. Ele diz que o ser humano quer ser e continuar a ser. E o ser humano, quando ele quer ser e continuar a ser, desde a sua origem, ele veio de alguma coisa que era não ser. É daí que viemos, não é do inorgânico. Então, e ele chama isso, ele diz, nós adivinhamos da solidão essencial. Agora vamos dar uma explicação dessa solidão essencial. Tem dois sentidos. O primeiro sentido da solidão essencial parece coisa de louco. Olha só a formulação. Antes de ser, advindo do não ser, tá ok? Nós fazemos esta passagem. Quando, então, antes mesmo de ser, estamos lá no não ser, estamos sozinhos. Paradoxo. Eu estou sozinho antes mesmo de poder dizer que eu estou, que eu sou. no nada estou sozinho. Ok? No não ser, estou sozinho. Este é o sentido metafísico, filosófico, da passagem do não ser para o ser. Ou, este não ser é sinônimo de solidão essencial. Esse é o primeiro sentido. Tá ok? Inclusive, o Unicote vai falar assim, essa passagem do não ser para o ser é a mesma passagem do não estar vivo para o vivo. Só que não é do inorgânico para o orgânico. Era o não estava vivo e estou, e passo a ser vivo. E o Unicote diz, esta é a primeira experiência de ser, do não estar vivo para o vivo. Ou melhor dizendo, esta é a primeira experiência que nós temos com relação à morte. Estávamos mortos e passamos a estar vivos. E isso passa a ser uma experiência. E sobre essa experiência, talvez a gente possa falar alguma coisa. Tá ok? Sobre isso. Aí, já chamo Betânia, deixa eu seguir o raciocínio. Aí, o que acontece? Uma vez que eu passo a ser, vamos supor, o feto dentro da barriga da mãe, em algum momento lá, tá ok? Quando isso ocorre, o feto dentro da barriga da mãe não tem nenhuma condição maturacional de perceber que existe placenta, de que existe útero, de que existe mãe, de que existe mundo. Tá ok? A única possibilidade que ele tem de experiência é de que existe só ele. Então, neste momento também, por imaturidade do reconhecimento do mundo, nós temos a solidão essencial, fenomenológica. É a primeira experiência de solidão. Por que é que é a solidão? Porque não existe o mundo. Logo, este sujeito está sozinho. O self está sozinho. São esses dois sentidos da solidão essencial, metafísica e fenomenológica, experiencial, que dizem respeito a esse conceito de solidão essencial. Agora, tanto a passagem do não ser para o ser, solidão essencial, metafísica, quanto essa experiência inicial de que sou sem reconhecer o ambiente, sem maturidade alguma, fazem parte do que sou. Fazem parte da minha existência ao longo de toda a vida. O que eu estou dizendo? que um dos fundamentos existenciais da nossa existência é a solidão essencial. Portanto, a solidão essencial, metafísica e fenomenológica, quanto experiência, fazem parte da nossa experiência existencial por toda a vida. Um dos fundamentos do ser é a solidão essencial. Que vai se expressar na nossa vida de diversas maneiras, etc. Quando nós chegamos ao final da existência, e quando do ser retornamos ao não ser, este é o momento da morte final, ou seja, da experiência da morte. Interessante. A primeira experiência da morte, a primeira morte, nós temos uma experiência que pode ser comunicável. Quando a gente diz eu quero morrer, quando um suicida quer, diz o Inicott, o ato suicida talvez seja o impulso para começar tudo de novo, do zero, ou seja, deste momento de solidão essencial, do início de tudo. Ok? Então, essa é a experiência que temos com a morte, e essa experiência pode ser comunicável, transmitida aos outros, às vezes, na forma de um desejo de paz absoluto, ou de não conflito, ou de estabilidade total. A experiência final da morte, essa não tem como ser transmitida, não tem como ser comunicada. É por isso que Freud vai dizer que não há representação possível sobre a morte. Por quê? Representação, o próprio nome diz, é reapresentação, e a morte se apresenta para você, esta morte final, só uma única vez. Ela não se apresentará novamente, porque se você está morto, não tem como ela se apresentar. Dois parentes, já chamam a Bethânia, tem um filme do Clint Eastwood, que se chama Além da Vida, que eu assisti a semana passada com o meu filho, meu filho mais velho, que fala justamente disso, de pessoas que têm experiência de terem morrido e ressuscitado, foram reanimadas, por assim dizer, ou pessoas que perderam um ente muito querido e ficam eternamente melancólicas tentando acessar os mortos. Vale a pena ver esse filme. É de um... É muito bonito e muito instrutivo para a vida. Agora, aqui para vocês, é esta conferência que eu dei como conferência de encerramento do 15º Encontro Winnicott. O título é Winnicott e a Psicanálise como uma Cura pela Experiência. Nesta conferência, eu vou tratar um pouco dessa questão, repito, dentro desse outro contexto, explico um pouco a questão da solidão essencial, mas tem um outro ponto importante aí que é o seguinte. O que é que faz a vida valer a pena? Que tem a ver com isso que a Bethânia está falando. Faz. Se eu consigo encontrar um lugar para mim, se o mundo me desrespeito, se eu sinto que estou tendo a minha própria vida, com mais, com menos sofrimento, isso faz com que a vida valha a pena ser vivida. Então, temos na nossa vida diversas experiências de ser que fazem com que a vida valha a pena ser vivida. Está ok? E muito do processo terapêutico é possibilitar ter experiências que levem a você potencializar, reparar, fortificar as suas maneiras de ser no mundo. Sempre temos que nos adaptar um pouco ao mundo, mas sem perder demais o nosso self ou a nossa espontaneidade. Então, é dentro desse contexto que eu vou apresentar as coisas para vocês, nesta conferência. Aqui. Acontece que isso que nós fazemos aqui, que eu estou falando, as conferências que dou. E eu cheguei também a uma conclusão que chega um momento em que você se dirige muito à consciência, à mente, e tem uma série de coisas que a arte, as experiências nos dão que não são acessíveis pela mente ou pela cognição. Então, nesta conferência, ela começa com um vídeo sem palavras para que vocês tenham uma determinada experiência de silêncio, uma experiência sonora, uma experiência que remete a essa experiência primitiva do útero, ok? Remete a esses aspectos da solidão essencial, como eu disse para vocês, assim, mais tanto a metafísica quanto a fenomenológica no seu início. Então, ele é um vídeo que é até difícil porque tem uns três, dois, três minutos de início que é isso e a gente está acostumado a fazer a mente funcionar e ser mais imediato, então, às vezes, é difícil entrar no sistema ou entrar na conferência. Então, tem esse tempinho inicial e daí eu começo falando, começo falando, explico essas coisas, tudo isso, e no final, depois de ter feito um percurso relativamente longo, tem mais ou menos 45 minutos de conferência, eu remeto a outro vídeo onde tudo aquilo que eu falei vai ser apreciado ou vivenciado, por assim dizer, num pequeno clipe dos tribalistas com uma música deles que tem uma letra que tem super a ver com essa questão de ser e continuar a ser, para onde vim, para onde vou, e finaliza ainda com um retorno àquelas experiências iniciais. Então, ela é uma conferência que começa pela experiência, vai para a cognição e explicação e retorna à experiência com esses aspectos aqui que eu apresentei para vocês, tanto da pulsão de morte, da solidão essencial ou as explicações mentais, e a grande conclusão e a grande proposta que tem nessa conferência é que é a seguinte, grande parte dos processos terapêuticos estão dirigidos para que a gente entenda qual é a minha história, qual é a relação com a minha mãe, relação com o meu pai, quais são os meus amores, quais são os meus olhos, quais são os meus impulsos, mas nos leva a uma tentativa de entendimento e compreensão. acontece que tem uma outra parte de todo o processo psicoterapêutico, explicitada ou não, que me leva a ter experiências, experiências de confiabilidade, experiências de ser visto, experiências de ser ouvido, experiências de poder expressar a si mesmo, experiências de poder mesmo fazer certas reparações, então tem todo um conjunto do processo psicoterapêutico que nos leva a ter experiências. Vai aí o título da minha conferência que Freud está, Freud cunhou a formulação de que a psicanálise é uma cura pela palavra, é uma cura pela conversa, é uma cura pela conversação, tá ok? E eu acrescento aí, sim, a palavra está sempre presente, o dar sentido e entendimento às coisas que vivemos está sempre presente, mas tem um aspecto dos processos psicoterapicos e na psicanálise isso fica muito mais fácil de ser explicitado pelo seu tipo de teoria que nos leva ao conjunto de experiências de ser ou a possibilidade de reparar experiências de ser como parte do processo analítico. Então, a cura pela palavra ela se conjuga com a cura pela experiência e é isso que eu apresento nesta conferência que vocês podem ter acesso, está disponível aí no YouTube para vocês poderem acessar essas coisas.